Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Izzy e no vídeo de hoje, como prometida, eu vim mostrar arrumando a minha mala para Porto Seguro. Hoje, sexta-feira, dia 14, a minha viagem é amanhã, só que como eu sou do Tocantins, eu tenho que ir até Brasília, então eu vou hoje à noite de ônibus. Então, hoje eu vou aproveitar para mostrar a mala para vocês. Agora, depois de almoço, eu acredito que eu poste esse vídeo para vocês ainda hoje. Então, vem comigo! A primeira coisa que eu fiz foi montar uma lista com todos os passeios, todas as festas que eu ia, para eu conseguir organizar as minhas roupas dessa maneira. Eu comprei saquinhos de lacre e separei as minhas roupas de acordo com o evento e anotei o dia que ia ser esse evento e o nome dele. Alguns pacotes têm mais de um evento, porque eu peguei o mesmo short e coloquei blusas diferentes. Dessa maneira, eu vou ficar mais organizada, porque o tempo para se arrumar lá é muito pouco. Então, é uma maneira de poupar tempo. Então, o desafio começa com o fato de que o voo é fretado e o combinado entre a agência dos voos e a forma é que nós poderíamos levar 15 quilos na bagagem despachada e 10 na bagagem de mão. Ou seja, 15 quilos para passar uma semana é complicado, principalmente para a menina. Eu estou com uma mala tamanho média e ontem eu já dei um teste para ver se eu acabei todas as minhas coisas e eu confesso que vai ser um desafio. E depois eu tenho que ir na farmácia pesar para ver se não vai extrapolar o peso. Então, vamos começar. Voltei a colocar a necessaire dentro da bolsa de despachada, porque aqui estava protetor solar e alguns itens que são líquidos e que não pode despachar com mais de 100ml na bagagem de mão. Então, aqui eu vou levar a escova, a gente chamou de bucal, desodorante, protetor, perfume, creme e tal, escova e remédio com a dor de cabeça, alergia. Então, eu acredito que aqui é só isso que eu vou levar. Eu vou colocar uma toalhinha de mão também, porque é sempre bom. E aí, eu vou já colocar aqui no fundo da mala, porque ela vai ocupar muito espaço, mas eu não tenho outra opção. Aqui estão todos os pacotes com as coisas que eu vou levar. Então, como tem data, eu vou colocar no fundo da mala as últimas festas e últimos passeios. Então, esse aqui é do último dia. Então, eu vou colocar bem no fundo da mala e assim o mais premido possível, que é para não ocupar muito espaço. E eu vou procurando aqui as últimas coisas. Está um pouco bagunçado, eu confesso, mas a gente se acha. Os passeios de dia, tipo, para o clube e para a cidade histórica, a gente não tem datas, porque eles são colocados de acordo com o clima, porque o clima de Porto Seguro é bem inconstante, assim, ele muda muito. Então, eu só estou separando, mas não tem um dia que a gente vai para cada lugar, então eu só vou saber lá na hora. Então, algumas roupas estão fora de saquinho, tipo, saída de banho. Então, eu vou encaixando elas no meio dos pacotes, assim, como vai dando. Eu estou levando algumas camisetas extras também, porque eu uso muito. Então, qualquer cantinho que der, eu estou colocando. Eu já coloquei aqui também o saquinho de futeã. E, nossa gente, eu não sei que mágica eu vou fazer para conseguir tudo isso caber, mas tudo bem. Nos cantinhos da mala, eu estou colocando isso, porque é mais fácil também, ajuda a proteger. Enfim, eu acho que de roupa, essas outras coisas, algumas coisas eu vou levar na bagagem de mão. Aqui é meu pijama, então eu vou deixar ele mais por cima, porque a gente vai chegar à noite. Então, eu vou precisar dele logo no começo. Ok, de sapato, eu estou levando duas havaianas, uma sapatilha, uma rasteirinha e o tênis que eu vou no pé. Então, eu vou aproveitar aquela parte da mala ali e colocar os sapatos. Nesse bolsinho, aqui eu coloquei todas as minhas bijuterias que eu vou levar. Aqui também. E, eu acho, vai ser o lugar que vai sobrar para colocar a bolsa de calcinha. É. Foi o que deu, gente. O pijama, eu vou colocar aqui por cima. E essa bolsinha que eu estou levando para carregar para as festas, que tem cópia de documento e tal, eu vou deixar aqui por cima também, porque nós temos uma festa sem chegamos. Eu acredito que eu não esteja esquecendo nada aqui. As maquiagens eu vou levar na bolsa de mão. E, esse aqui tudo na bolsa de mão. Na verdade, eu não sei se eu vou levar essas duasinhas, porque não está tendo espaço. Mas, é isso aí. Opa! Opa, nada, né, gente? Olha o tanto de pacote faltando aqui. Meu Deus. Ok. Dia 17, dia 17, a gente pode colocar. Tá. Enfim, eu estou com fé que vai dar certo. Vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Não sei como. Qual é? Eu vou colocar aqui. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar, eu tenho certeza. Ah! Vai fechar. Agora, ela já está esticada no máximo, tudo que ela abre, ela já está bem. Enfim, tem essa bolsinha aqui na frente, o que nós vamos fazer é colocar essa bolsinha aqui dentro mesmo. Não vai caber? Não vai caber. Mais alguma coisa para pôr aqui? Eu esqueci de colocar o sabonete dentro da neta pele, então agora é aqui. Tá, acho que a bolsa foi. Eu acho que isso aqui tem mais de 15kg. Não vai cair. Ok, essa bolsa pronta. Então, agora nós vamos arrumar a mochila, que é a minha mala de mão, que é a própria mochila da forma. Que é essa aqui. Então, nela eu vou colocar no fundo a toalha. Não até tem toalha, mas essa toalha foi levar para a praia. Como eu vou essa noite daqui da minha cidade para Brasília, eu vou usar uma muda de roupa aqui. E chegando na Brasília, a gente vai tomar banho até o horário do voo, que é tipo 6 horas da tarde. Então, eu vou levar também a outra muda de roupa, que é a calça e a blusa da forma. Só que eu vou deixar um pouco mais por cima. Isso aí. Eu vou levar esse casaquinho também, essa jaqueta. Vou colocar essa jaqueta. Aquela embradinha está meio fresquinha. Eu deixei para fora da mala a roupa da primeira festa. Porque a gente chega em Porto Seguro às 8 horas. Tem a reunião de chegada e às 11 horas tem festa. Então, vai ser pouco tempo. Eu já quis adiantar deixando aqui. Eu vou colocar também a minha bolsa de maquiagem. Eu estou levando pouquíssimas coisas, tipo um item de cada. Só a batom que eu estou levando mais opções. Mas o restaurante está sendo bem básico. Eu estou surpresa comigo. Eu vou levar este casaco. Vou ter que levar essa blusa aqui também. Porque eu vou ficar um dia em Brasília. Então, lá o clima está mais frio. Estou um pouco preocupada com isso. Eu estou com os óculos aqui e eles vão ter que ir aqui dentro também. Eu estou levando três óculos de sol. Só para tirar foto mesmo. E ok. Agora eu vou colocar a blusa, a parte de roupa para ir. E a jaqueta diz. Eu também vou colocar o carregador do celular. Eu não vou colocar agora porque ainda está muito cedo. Eu ainda vou carregar meu celular antes da viagem. Então, eu vou colocar aqui. Então, acabei de me tocar que tem que colocar esta cor de flores aqui dentro. Porque não tem espaço em algum lugar. Não sei como eu vou fazer isso, mas... A minha paleta de cores também. Eu estava muito em dúvida se eu levaria ela ou não. Na maioria das festas eu confesso que eu não estou pensando em usar maquiagem elaborada. Então, eu acho que eu não vou levar a paleta. Vou no máximo passar isso por rímel ou alguma coisa assim. Não vou fazer maquiagem muito pesada. E eu estou levando uma mini paletinha dentro da minha bolsa. Então, eu queria ser suficiente. Eu não sei como é que eu vou realmente carregar isso, mas... Qual a chance de se dar certo? Nenhuma. Enfim, eu vou ter que arrumar alguma maneira de carregar essa coroa de flores aqui. Minha mãe me achou a solução. Vou ter que levar mais uma bolsinha. E nela eu tirei algumas coisas da mala. A mala estava até caindo para frente. Estão pesada. Então, eu coloquei os biquínis, a roupa da festa de domingo e a fantasia. E dois dos meus óculos aqui. Então, já retira bastante o volume. Ela entra como mala de mão. Porque a gente pode levar até 10kg de mala de mão. Mas nunca que eu vou levar, tipo, 10kg só na mochila. Então, eu vou aproveitar e levar mais essa bolsinha. Vai dar trabalho para carregar, mas... É o único jeito. A mochila eu fechei. A única coisa que eu acrescentei foi deixar um óculos aqui para eu poder usar. E uma jaqueta jeans. Porque lá em Brasília o clima está mais fresquinho. Aqui está a bolsa. E eu acho que terminamos aqui de arrumar essa mala. Então... Só esperar o que vai acontecer agora. Então, essas são aqui todas as minhas coisas que eu vou levar. Se vocês quiserem, quando eu voltar de viagem, eu posso falar sobre o que eu usei, o que não usei. E o que é útil, vocês levaram também. Então, é isso. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários se vocês vão também. Se vocês vão agora dia 15. Deixem aqui o hotel que vocês estão. Para eu poder roubar um pouco do espaço da mala de vocês na volta. Porque eu não sei o que eu vou fazer com as lembrancinhas. Então, é isso. Deem um joinha nesse vídeo. Me sigam no Instagram para acompanhar a viagem. Eu vou postar tudo por lá e muitas fotos. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!